PEDAÇO DE PAPEL A quem estiver tentando fugir deste lugar, espero que este bilhete seja de alguma ajuda. Você não me conhece, mas terá que confiar em mim se quiser sobreviver. Primeiramente, você precisa sair desta cela. Olhe em volta pelo caminho, se agache se puder. Depois, procure pelo objeto que precisará para fugir. Estará escondido onde eles menos suspeitarão, ensopado em sangue. Assim que sair da masmorra, deve ir parar em uma sala. A porta de lá não te leva para a salvação. A luz te arrastará pelo caminho certo. Você deve cair num beco sem saída, mas não desista. Deve haver uma maneira oculta de prosseguir em algum lugar. Assim que encontrar a escada, o único caminho é para cima. Mas cuidado, não deixe elas te verem. Planejo fugir esta noite e rezo para que você também consiga sair viva. 9 de junho de 1958 Foi meu primeiro dia trabalhando no castelo hoje. O que mais me chocou foi ver que as mestres da casa eram todas mulheres. A senhora e suas filhas foram bem claras de que não morderiam. Isto foi bem peculiar. 23 de junho de 1958 Passaram-se duas semanas desde que comecei a trabalhar no castelo e estou com um pouco de medo. Outra criada, a dela, cometeu um erro e a senhorita Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite consigo ouvir lamentos como se fantasmas vagassem pelos corredores. Quero ir para casa. 8 de julho de 1958 Eu não sei o que fazer. As moças estavam reclamando que estava quente e abafado durante o jantar. Então eu abri a janela. Só uma frestinha. Fecha! Fecha agora! Todas elas gritaram para mim em uníssono. Temo que possa ser levada para o porão para nunca mais ser vista de novo. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Candidatas Irina, Michaela, Lois Rejeitadas Dandora Greta Nadine Camélia Bianca Melina Astrid Liudmila Rosalinda Lina Stefana Gabriela As técnicas de criação de vinho do Castelo Dimitrescu podem ser datadas desde o século XV muito antes dos atuais ocupantes do castelo. Alcina Dimitrescu usa esta lendária, porém peculiar, técnica de enriquecer a intensidade do sabor do vinho e lhe conceder uma textura mais consistente. Sua melhor safra é a sangues virguines, que significa sangue de donzela. Ela é imantida em uma garrafa de ornamento especial decorada com complexas flores prateadas. Eu estou assistindo você. Eu não vou ter tempo de dezembro. Eu não vou ter tempo de dezembro. So we finally meet. We'll be right back.